Agora a gente vai até Campo Grande, vou dar um pulo lá em Campo Grande, quem traz as informações é a Glória Maria. Israel, bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Israel, olha que notícia boa. Segundo o radar industrial do Sistema S, de abril para maio, a atividade industrial teve uma melhora significativa. Só no mês de maio, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, 80% das empresas do ramo industrial apresentou estabilidade na produção. Se comparado com o mês anterior, o resultado foi maior que 4 pontos percentuais. Para 57% das empresas, a perspectiva para o próximo semestre é que aumente a demanda por seus produtos. Em contrapartida, para o mesmo período, 11% prevê em queda e 31% acreditam que o nível da empresa se manterá estável. Já em relação ao número de funcionários, mais de 34% das empresas disseram que o número deve aumentar nos próximos seis meses, enquanto 5% acreditam que estes números devem cair. Já 60% das empresas esperam manter o número de funcionários estável. A sondagem industrial também avaliou o índice de confiança do empresário industrial, que em junho alcançou a marca de 61 pontos, indicando um aumento de sete pontos em relação à média histórica alcançada para o mês. É com você, Israel.